A praça. A praça é do povo como o céu é do condor. Estes versos do poeta baiano Castro Alves, no século XIX, retratam bem a luta de massas que o povo progressista travou durante todo o século XIX, século XX e agora no século XXI. A luta de massas é cada dia mais importante. No momento em que o governo Lula se vê aprisionado de Arthur Lira, aprisionado por canalhas no Congresso Nacional, fisiológicos, mandatários que receberam poder para ganhar dinheiro para si mesmos, para negociarem suas emendas, pouco se importando para o povo e atrapalhando o crescimento do Brasil e o governo Lula, é a massa na rua que pode forçar as mudanças. A luta de massas assume cada vez mais a sua importância. Recentemente foi a parada gay, a luta de massas, de três milhões de pessoas, que não tinha três milhões na rua, mas passaram pela parada gay, três milhões de pessoas, que retomaram, através da luta de massas, a bandeira brasileira e as cores do Brasil. Se hoje voltamos a usar amarelo, a usar nossa bandeira com orgulho, é porque a luta de massas recuperou estas cores para nós. Logo depois, a luta de massas na internet, usando a web massivamente, detonou a PEC das praias. Flávio Bolsonaro, associado com Neymar, o mau caráter, como diz Lula Piovani, o péssimo pai, o péssimo jogador, o péssimo cidadão, Flávio Bolsonaro tentou emplacar praias privadas. E foi a nossa luta constante nas ruas, e sobretudo nas ruas e avenidas da internet, da web, massificando a repulsa, que detonou essa PEC. Está aí o Flávio Bolsonaro tentando se explicar, tentando explicar que não é bem assim, que não são praias privadas, mas já foi para o espaço, detonou a PEC. E agora, recentemente, o PL 1904, o PL do estupro, as mulheres na rua, a população na rua, em todos os locais de trabalho, de estudo, de construção, repudiando o PL no 1904. Foi um tiro no pé que os neopentecostais deram. Eles não esperavam a reação de massa. Não precisou o Lula se manifestar. A massa se manifestou pelo Lula. E essa luta de massas tem que crescer a cada dia. Nós temos que trabalhar muito e sempre pela luta das ruas. Por isso o poeta já dizia a praça é do povo como o céu é do condor. É o povo quem manda. Em Grândula, Vila Morena, a grande canção da Revolução dos Cravos de abril de Portugal, há o verso que diz o povo é quem mais ordena. É a luta de massas é primordial no estágio político que o Brasil vive hoje. Nós não podemos esmorecer. Temos sempre que ir às ruas nas grandes e principais questões. É a pressão de massas que pode apoiar Lula nesse momento que ele se vê encurralado por um congresso canalha, corrupto, fisiológico. A luta de massas, preconizada por Lênin, por todos os revolucionários do século XX, pelos anarquistas do Brasil, pelos socialistas do Brasil do século XX, de 1910, 1915, 1917. A primeira grande greve geral do Brasil em 1917, comandada sobretudo pelas mulheres que saíram à frente. Luta de massas. As grandes conquistas nacionais se deram através da luta de massas. A criação da Petrobras, o petróleo é nosso, foi uma grande luta de massas. Nós não podemos abrir mão e esquecer da luta das ruas. A gente se queixa de que o PT, de que as lideranças de esquerda esqueceram as bases. Mas as bases somos nós. Cada um de nós é um líder em potencial. Cada um de nós é capaz de mobilizar as massas. Nós vimos isto na eleição do Lula em 2022. Aqui em Portugal, em várias cidades portuguesas, mais de uma dezena de cidades portuguesas, nós comandamos a luta de massas nas ruas por Lula e revertemos o resultado eleitoral. Na eleição de 2018, Bolsonaro ganhou nos três principais colégios eleitorais de Portugal, que é o Porto, Lisboa e o Algarve, que é onde tem, eu tinha a representação de votação, ganhou com 60% dos votos. Em 2022, graças ao nosso trabalho de luta de massas, invertemos a situação Lula ganhou nesses três colégios eleitorais em Portugal com 60% dos votos. A luta de massas é primordial na luta dos povos. É primordial na luta pelo progresso. Se você está gostando desse vídeo, minha amiga, minha amiga, não se esqueça de dar like, comente, ajude o nosso canal, envie pix. O pix é muito importante para sustentar o nosso trabalho. O nosso trabalho de conscientização, de denúncia, de participação. Temos processos para responder, advogados para pagar, equipe para pagar. Ajudem-nos, por favor. Olhe o pix aí embaixo, bem-vindo, arroba ool.com.br. Quando você clicar, vai aparecer Família Oficina ou Bendóia Produções Artísticas, que é o nome de fantasia do nosso canal. Mas retornando à conversa da luta de massas, foi a luta de massas que derrubou a Bastilha na Revolução Francesa. Foi a luta de massas que fez a primeira experiência socialista do mundo que foi a comuna de Paris. foi a luta de massas que criou a União Soviética. Foi a luta de massas que fez a Revolução Chinesa. A luta de massas é que acabou com o racismo fundamental dos Estados Unidos, embora esse racismo estrutural ainda permaneça. Mas foi com Martin Luther King, com Malcolm X e várias outras lideranças com luta de massas. A luta de massas enfrentou o racismo nos Estados Unidos. É sempre a luta de massas. O mandorinha só não faz verão. Então eu faço esse vídeo para lembrar vocês. Não vamos esmorecer. Não vamos abrir mão. Cada um de nós é uma liderança potencial capaz de mobilizar as massas em momentos críticos, como agora na SPL 1904. Encostamos a direita na parede com a luta de massas. Tiveram que recuar. Já retiraram da votação. Não sabem o que fazer. Morreu. Dançou igual a PEC da praia. Vão tentar voltar. Eles sempre voltam. Isto é uma praga que existe, mas que volta. Mas nós também somos hegemônicos. A gente não morreu. A esquerda pode ter sofrido alguma derrota, algum revés no final do século XX, mas a gente continua vivo na luta e marcando posição pelo clima, pela diversidade sexual, contra o racismo, contra a xenofobia, com melhores condições de emprego, de habitação, pelo bem-estar social. A gente está aí. Nós somos a mosca que pousou na sopa nos milionários, dos ricos, dos opressores. E isso nós temos que fazer também com muita alegria. Não podemos esquecer nunca. Alegria. Muita alegria. Estamos juntos na luta de massas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.